Mãe, você precisa Vocês acordam? Ajuda-me Pega Cinco Meu deus Pecada Mano, já não estou a aguentar Vou desmaiar Não uso o City of Life Vou ficar Em maio Tenho seis meses Ou é sete meses Não, é sete meses Então e os atletas que fazem bastante uso das articulações Os alongamentos não são necessários para as músculos e articulações? Não Está comprovado que não Mesmo Para massacrar E pronto Por isso que há confusão entre uma coisa e outra Mas não convém Não convém fazer alongamento Estamos quase a acabar Vamos É ele a falar com o outro Não, meu objetivo é ficar com um corpo de praia Não, não Esquece O meu objetivo é É quando estiver nu na cama elas ficam loucas É esse o objetivo É quando estiver nu na cama elas ficam loucas É esse o objetivo Não Não, mas ele está a treinar para a competição Ele está a treinar para a competição Já te mostro o meu plano de alimentação Já te mostro Quantas calorias por daí? Quantas calorias por daí? 3 mil É ele Ó Zios, não pode ser só gajas, meu? Olham com um corpo de competição ai ai Pai, não gosto muito de corpo de competição Que após a pilhinha parece pequenina Olha, não sei. Tendemos que perguntar. Ele toma alguma cena natural. Até agora, tu nunca tomaste nada. Não. Até hoje, ele nunca tomou nada. Até hoje. Até hoje, não. Agora, para a competição, não sei. É isso. Eu também não. De aqui para frente, você vê. Não vou a dizer que não vou. Não vou. Também sou das pessoas que não gostam de mentir. Se eu estou a fazer uma preparação com anabólicos, eu digo na boa. Não tenho problema nenhum. Olha, mas é sincero que já vi que é dano. Não foda-se. Que puta, amigo. É isso. Mas é mais que tudo também por segurança minha. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa no ginásio e eu usar anabólicos, eu quero que o PT ou a pessoa que está mesmo no ginásio, que fosse assistir, já saiba todo o procedimento que eu estou a fazer. E assim ele consiga ajudar melhor. Agora, se eu fico calado, não digo a ninguém o que estou a fazer, acontece alguma coisa no ginásio, mas o PT ou a pessoa que está assistindo no ginásio não sabe nenhuma que eu estou a fazer qualquer coisa, é mais difícil ajudar e sair do problema. Assim que, acho que não vou mentir em relação a isso. Se faço a preparação com anabólicos, pronto, faço. Não é problema nenhum. Acho que não é secreto nenhum que as pessoas preparam. Dizem, tipo, é impossível ganhar natural, é impossível. Mesmo para competições de alto rendimento, a tarima é impossível, é verdade. É impossível mesmo? É impossível, é impossível. É mesmo impossível. Tem que ajudar com alguma coisa. Tem mesmo que ajudar. Há pessoas que dizem que está mesmo natural. Pronto, natural o caralho. Mas pronto, é isso. Natural é a minha peixota. Mas é isso, é isso. Que não se sabe se é verdade. Mas não se sabe se é verdade ou não. Mas é difícil. Se vocês vão mesmo, vamos fazer uma competição, é mesmo para ganhar, não é? É mesmo para ganhar. E eu não vou aí para uma competição para ficar atrás. Então pronto, tem que ajudar. Se quem ganhar, tem que ajudar-se com qualquer coisa. Pessoas que ficam atrás. Se esse o teu objetivo no teu lugar é fazer, é fazer. O meu objetivo não é competir, é ficar a fixe. Ficar a fixe, chegar à praia, o grilo olha todo. Eu entro no Type R pronto, dá para dar? Claro, então tá. Claro, então vais para a competição, não é? Claro, é. Ah, pronto, dá bem. Vamos lá, velho. Acho natação um bom desporto para fazer o corpo todo. Natação? Já ouvi dizer que a natação é o melhor desporto que existe. Mesmo completo. Mesmo, mesmo completo. Natação. É mesmo completo. Eu adoro, imenso, da natação. Eu odeio, meu. Mano, o gajo se estou a nadar, meu, vira a cabeça, parece que entra meio litro de água para dentro da minha boca. Massa, é mesmo bom. É o desporto mais completo, ok? Estou muito mal a nadar, meu. Desporto. E ginástica. Eu pratiquei ginástica há 12, 13, 15 anos da minha vida. Ginástica. E também é muito completo. A ginástica e o natação adoram. Olha, vamos. Estamos a acabar. Estamos a acabar. Olha lá. Ei, que pecado, velho. Dá-se a ver se acabamos também. Venezuela. O que é isso? A Venezuela. 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 E uma curiosidade também, uma curiosidade do PT, é que ele tem Bitcoin, entendeu? Ah, pois é, não vamos dizer quantidades, mas tem Bitcoin, acredita na Bitcoin. Acredito imenso, imenso, imenso. Mas o que é que tu dizes para comprar as Bitcoin? Na Venezuela nós temos um... é um influencer, não é? Que disse, que pronto, promocionou, eu fiquei mesmo atento e comecei a comprar. Mesmo, gostei, pronto, está já, aí do ótimo, é mesmo ótimo. Para mim é sido o melhor investimento que eu tenho feito na minha vida. Ah, sabe? Juro, juro, é o melhor investimento que eu tenho feito na minha vida, de verdade. Mas compraste há quanto tempo? Ui, eu comprei para aí há, imagina, para aí há 5 ou 6 anos. Foi? Atrás. E deixei aí, olha, já está mesmo a crescer um bocadinho. Compraste há quanto? Oh, para na altura não me lembro, acho que estava para aí, parece que eu comprei mesmo em Bolívar. E na altura era mesmo, o quê? Não sei como é que está a moeda aí, mas era para aí um milhão. Um milhão? É, só que pronto, a conversão para cá... Isso é quanto, para euros? É, para euros são, agora, se eu sou sincero, agora, agora, na atualidade, para euros são para aí... 50 cêntimos. Um milhão de Bolívar é 50 cêntimos? Mesmo agora, a conversão, sim. É mesmo porque percebas como que o país está tão mal. Mesmo mal. É mesmo. Então se eu for para lá e fico rico? Imenso. Agora o problema é de tu ir para aí que não tens segurança nenhuma. Tens, caralho. Não tens. Ei, ou vais comigo? Ih, não tem pão, não sou ruim! Espera aí, já acabaste aí. Falta as minhas 5. Não, aman, vocês perceberam mal. Ele não está rico, ele está a dizer o valor que ele comprou a moeda. Como ser rico? Tu consegues saber o valor em que dia que tu compraste? Tem que ir ao computador, consigo. Mas dá para saber? Acho que sim. Depois diz uma data, para eu ver a quanto é que ele estava no gráfico. Ok. Porque dá para ver o gráfico, está tudo bem? Eu meto no computador e mando mensagem. Mais ou menos 4 anos atrás? É, procura. 4 anos atrás, mais ou menos? 4, 5, assim, mais ou menos. Ok. Vamos aqui a Bitcoin. 4 anos atrás, 2017. Vou meter aqui, 4 horas. Foda-se, não me encarregam aqui mais para trás, meu. Pronto. Então, tu deves ter comprado, tipo... Pai, na altura, pronto, é a começar... 700 dólares. Mais ou menos, foram quase 700 mil dólares. Chegando influencer, meu. Tens que ir mandar mensagem a ele a agradecer. Bem, faltam 2, 2. Consegues fazer 20 aí? 20 e acabamos? Não, 20, 20. Consegues? Conseguimos. E acabou. E acabamos. 20, 20 e acabou. Vamos. Não, ele não tem uma inteira. Não. Mas ele, pronto, tem Bitcoin. Tem uma quantidade de Bitcoin. É o que interessa. Mas o mentira não. Quem me deu? Aí, ficou com o mentira e esquece. Já fiz 10. Falta mais 10. Já fiz 20. Pronto. Já? Já? Aqui eu vou pegar de 55. Já? Já? Aqui. Já? E aí? Já? Tchau? Faltam os abdominais Quanto? 50, 50, 50, 50 Estão a dizer que um euro é cinco bolívares É assim Agora a moneda na Venezuela está mesmo devaluada Eu não sei agora dizer quanto é um euro em bolívares Mas tenho certeza absoluta que cinco bolívares não é Certeza? Absoluta Mas pronto, agora a conversão está mesmo diferente Agora 5.9 bolívares venezuelanos Imagina, agora tiraram para ir na altura Acho que semana passada ou mês Tiraram para ir cinco ou seis zeros Da moneda de bolívares Está mesmo devaluada Olha aqui Olha aqui Estão a ver? Era quatro milhões Quatro milhões E depois baixou para quatro Por quê? Porque tiraram zeros Para manter a moneda mesmo Agora vocês Imagina Com cinco Com cinco Quatro milhões Porque o presidente é uma merda E ele queria fazer que o país está mesmo bom Mas não está bom nada Ele o que fiz foi tirar um zero por todos os lados Para dizer que a economia está mesmo bem Mas só não está bem nada Porque com cinco vírgula zero Não consigas comprar nenhuma doce de ovos Não consigas? É Ok Vai Só falta os abdominais Mas que é o crazy? É o terceiro mundo hoje em dia É mesmo Estás feliz de estar em Portugal Mesmo É imenso Adoro Portugal é imenso O pessoal é fixe Todo Adoro imenso Portugal é o melhor país do mundo Esquece O quê? Esquece É mesmo É mesmo Tem o O problema é que tipo Na América e assim Nos Estados Unidos E assim As gajas Trabalham mais Estás a ver Aqui em Portugal São muito preguiçosas Não é? Não achas? Não sentes? Não As gajas lá Elas são malucas Tipo São mesmo Só É que em Portugal Uma vez por semana Ou em cada duas semanas Chega Chega para a relação Mantero estável Lá na América Elas têm que ser Três, quatro vezes por dia Elas são mesmo Desgraças Não sei Na área Não conheço Tu namoras A 10 anos Não sabes Estás aqui mesmo Namoras com uma portuguesa É venezuelano Mas pais portugueses Ainda vais fora hoje Veja Não sei Aí Eu vou de mano Estava cansado Não sei Não sei É que eu vou de mano Não sei É que eu vou de mano